Salve, salve ao Júnior aí de novo, hoje é o Júnior da Lander E aí rapaziada, de boa, tamo aqui domingão hoje Viemos dar um rolezinho de tarde, acabou que choveu, aí nós ficamos trancados dentro da sorveteria E eu resolvi dar uma acelerada com a moto do Jumar agora Aô, Lander, esse aqui é sonho, moleque Então, o Jumar já arrumou ela, tá da hora, colocou o guidom aqui de foco, ficou bem style, mano A bateria tá acabando, mas vamos aí Vou fazer um top speed com ela aqui agora É nóis Tô sem equipamento de segurança, de bermudinha, mas... Se Deus quiser, dá nada não Vai pra você ver, mano, que sacanagem Alarme do Jumar travou, mano Alarme Não, tô vendo, piscando Ainda bem que eu vi, bora Que ela tem alarme, aí se eu distanciar do Jumar, o Jumar que tava com alarme Aí ela começa a piscar E corta a gasolina, tio, aí já era Ainda bem que tava perto ali, eu já saquei na hora, que ela não travou, filho Se ela trava, vocês iam ver Mas é isso aí O rolezinho de hoje esteve bom, foi da hora, o retorno do Jumar aí nos rolê Mas não ficou só aqui na cidade mesmo, nem filmando muito Filmar, moço Tava embaçado Motinha boa demais, tio, nossa Motinha boa demais, tchau, tchau, tchau Tava embaçado Que ela olha, tio 142, malandro Olha demais, velho, deixa eu ver se tá piscando ainda Tá piscando, é nóis Da hora, vou esperar os caras agora que Dei pau nesse tudo, mano Muito da hora a motinha, velho, recomendo aí pros caras aí, ó Bem da hora E é isso, rapaziada Final de semana aí foi da hora Galerinha reunida de novo, eu quase caí na azulona Vou ver se o vídeo ficou bom, pra me postar só um pedaço aí Tava um barro do caramba, fui tentar passar no Matabu, mano Quando o trem começou a escorregar, era uma subida, não, tava tenso Foi até de boa Olha o Gilmar chegando Tava um barro do caramba, foi até de boa Tava um barro do caramba, foi até de boa Cadê o Gorducho? O Gorducho chegou ali Então vou ver se eu coloco um pedacinho aí no final do vídeo Na hora que nós tava com a caída Fui foda Eu que mando aqui agora, tio Tá achando que Hoje o dia foi chuvoso, a chuva aí do Hangout chegou aqui Hoje, tio Não, ontem choveu também, ontem foi sabadão, choveu pra cacete aí Matinha filé demais, tio Nossa senhora Que isso? Essa semana vou voltar os videozinhos aí, que tá bem fraco E é isso aí rapaziada, vou fechando o vídeo por aqui Clique em gostei aí, foi só um rolezinho Pequeno mesmo, só pra não passar em branco no final de semana E é nóis, até o próximo vídeo Eu vou colocar um pedacinho lá no outro vídeo Um pedacinho que eu quase caí Porque senão vai ficar comprido demais, beleza? Então beijo do Magno Não esquece de clicar em gostei Pra dar aquela moral no canal E até o próximo vídeo, é nóis